Estamos de volta aqui no Mando News e já chamando a Nayara Anderi que traz informações sobre um evento que acontece neste sábado na escola profissional aqui em Pouso Alegre. Uma instituição que oferece cursos de qualificação profissional, principalmente para pessoas de baixa renda em Pouso Alegre, vai realizar neste final de semana uma ação para conseguir manter as atividades para o próximo ano. É a escola profissional Delfim Moreira que há mais de 100 anos oferece as mais diversas áreas de capacitação, entre elas a que a gente tem aqui, que é o curso de panificação. Um festival de prêmios é que vai angariar fundos para mais atividades. Eu converso sobre isso agora com o diretor da instituição, Padre André Calegari. Padre André, como vocês estão aí promovendo essa ação, né, depois da pandemia, vocês estavam esperando para poder realizar o evento de novo? E amanhã, a partir de 19 horas, teremos este grande evento, o Show de Prêmios, aqui no gimnasio da escola profissional Delfim Moreira. É uma iniciativa muito interessante porque é um momento em que as pessoas participam, podem aproveitar de ótimas comidas, alimentos preparados, para aqui, para a padaria, com os pães, com o pernil, ou com churrasquinho, ou com outros tipos de pizzas. É um momento de alegria, ao qual eu convido todos vocês que são interessados e gostam destas iniciativas. A escola profissional atende, a cada semestre, mais de 100 alunos. Eles pretendem abrir 125 vagas para as matrículas já do ano que vem, que começam na próxima semana. Faz muita diferença o dinheiro que vocês conseguem arrecadar, então, no Show de Prêmios. Sem dúvida. Naturalmente, esta iniciativa permite recolher aqueles recursos que, muitas vezes, a escola profissional precisa, porque a escola profissional vive de doações e de convênios com o município, com o Estado, ou com outros, digamos, apoios que vêm da congregação. Justamente, estas iniciativas, como o Show de Prêmios, é, como dizer, uma força a mais para comprar, às vezes, instrumentos para estes cursos, que são bastante caros e não têm os recursos necessários. E é na sala de aula que se vê como essa verba pode ajudar a mudar o futuro de muitas pessoas, seja com novas perspectivas de vida ou com a capacitação em busca de um trabalho. Eu achei muito importante esse incentivo da instituição, porque abriu muitas vagas de emprego para poder arrumar serviço. Eu comecei fazendo informática, aí agora foi escolhida, no meado do ano, para a planificação. E está sendo muito bom, porque ano que vem, provavelmente, vou estar trabalhando. E eles são ótimos, professores. E é bom, porque a gente tem que estar se qualificando. Quanto mais qualificação, a oportunidade de emprego vai ser melhor e vai aumentar mais oportunidade. A gente está trabalhando em vários setores. Eu trabalhei numa empresa há 20 anos, né? Aí, quando eu fui demitido, já fiquei meio assim, porque estava sem horizonte, não sabia o que fazer, né? Aí surgiu a oportunidade e eu vi o comunicado da escola, tudo, né? Através de amigos. Aí, prendi o dinheiro que eu tinha, coloquei num café e comecei a introduzir o curso aqui, vim fazer o curso, né? E para mim está sendo muito bom, né? Aprendendo a trabalhar em equipe, né? Acompanhando a diversidade de outras pessoas, né? A ação em prol dos cursos profissionalizantes será no ginásio da Escola Profissional no Centro de Pouso Alegre. Ao lado da Escola Estadual e do Palácio do Bispo. Venham, participem. Amanhã, a partir das 19h, é um momento de alegria, de confraternização para conhecer a Escola Profissional Delfi Moreira. Mas também para poder, quem sabe, tentar a sorte e com ótimos prêmios, prendas que nós recebemos de várias empresas. Tem, às vezes, até um fogão a lenha. No show de prêmios ainda tem bicicletas, eletrodomésticos e muito mais. E os cursos são ofertados gratuitamente, como disse, todo semestre tem novas vagas e eles são entre eles. Cursos de corte e costura na área industrial, em artesanato, também no segmento de cabeleireiro e beleza, panificação, informática, entre outros. Cursos de corte e costura na área industrial.